Olá, jovem! Eu sou o Gavis Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje temos a nossa primeira aventura em Israel. Nesse episódio a gente vai conversar com o Felipe, um judeu carioca que em determinado momento da vida resolveu se aventurar lá pela Europa e resolveu também se mudar depois de um tempo lá para Israel. E bom, quando ele se mudou para Israel ele teve que servir o exército porque o serviço militar lá é obrigatório. E não só para os homens, é obrigatório também para as mulheres. Além das coisas que a gente já está acostumado a ouvir aqui no podcast, que são como é viver lá nesse país, como é a qualidade de vida, os salários, as pessoas, O Felipe tem algumas histórias legais e interessantes para nos contar sobre como é servir o exército num país tão diferente do nosso, com pessoas com uma mentalidade tão diferente. Vamos lá ver então o que o Felipe vai contar para a gente. E para conversar com o Felipe, como sempre estamos aqui com o nosso host poligota viajante, Fabrício Carraro. E aí Fabrício, beleza cara? Empolgado, bastante empolgado hoje. A gente vai para a terra de Jerusalém, primeira vez aqui, como que você está, Felipe? Pá, boa tarde, tudo bem com tudo mundo, mas eu não estou em Jerusalém não, a gente está em Berxel. É perto? Sim, 40 minutos de carro. Bom galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial que o Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, hebraico e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom Felipe, então a gente está aqui com você hoje. Eu queria saber um pouco da sua história, né? Quem é você, de onde você é no Brasil, o que você fez na sua vida e como você foi parar em Israel? Eu sou um carioca, nascido em 89, fui educado em família judaica, que teve interesse de se aventurar pelo mundo, fez uma viagem pela Europa e decidiu fazer me emigrar para Israel. Acabei emigrando em 2009, servi o exército, trabalhei como salva-vidas, trabalhei na área de mergulho um pouco também e hoje estou na área de segurança. Mas eu acho que eu sou o primeiro entrevistado que está desempregado no momento. Já foi do exército, salva-vidas, o que mais? Me salva-vidas, trabalhei com mergulho e agora no momento eu trabalho na área de segurança. Mas o contrato da empresa que eu trabalhava até a semana passada acabou. Eu e mais os quatro fomos embora, mandado embora. E eu acabei de fazer uma entrevista ontem, pode ser que até esse episódio já esteja com emprego novo. A gente jogou um adendo do podcast. E cara, quando você foi para aí, você foi mesmo na cara e na coragem. Exatamente, tirei a cidadania, vim, cheguei. Eu já sabia ler e escrever em hebraico, eu não sabia falar, mas já tinha noção do alfabeto. Eu tinha aprendido com 14, 15 anos no Brasil. Cheguei aqui e comecei a desenvolver mais o idioma mesmo. O exército me ajudou bastante. Eu servi na região de Aramala, que fica ao norte de Jerusalém. Mas eu também tive um tempinho na fronteira com a Faixa de Gás. Um tempinho também na fronteira com a Jordânia. Mas a minha parte principal foi na região de Aramala, ao norte de Jerusalém. Eu acho que esse vai ser o programa mais diferente que a gente teve até agora, né Gabs? Com certeza, cara. Como é que funciona para você servir o exército? Você chega lá e fala, ah, quero me alistar aí? Toda israelense tem obrigação de servir o exército. Na minha época eram três anos e eram dois anos para mulheres. Agora eu acho que diminuiu um pouco para dois anos e sete meses, se não me engano. Também diminuiu um pouco para as mulheres. E como eu fiz, eu tirei a cidadania israelense, eu estava com 21 anos e ainda tinha época para servir. Eu fui chamado para servir e servia. Servi por dois anos. Fiz um treinamento e eu fiquei a minha base mais fixa naquela região lá de Aramala. Eu fazia rondas com um carro blindado. Também ficava naquela região. Com tudo que precisava, a gente ia, mas fazia rondas com o meu serviço. Voltando um pouquinho antes disso, como é que funciona essa questão da cidadania israelense? Os seus pais têm que ser de lá? Como é que é o processo? Existe uma lei chamada Lei do Retorno. E essa lei fala que todo judeu tem direito de tirar a cidadania de Israel. Porque tem um conceito do Estado de Israel que são para os judeus. E todo mundo que é judeu tem direito de tirar a cidadania. Por quê? Porque os judeus foram muito perseguidos. E que seria o Estado onde os judeus teriam sua própria soberania. E por essa lei eu tirei a cidadania. Acabei vindo morar aqui. Já estou compondo minha família. Minha esposa é russa. Ela se mudou para Israel em 1992. Ela veio quando a criança. Os pais que vieram, que trouxeram ela. Ela é mais israelense do que russa. Mas ela fala um pouco de russa. Claro, os pais dela são completamente russos. E vivem aqui. São nossos vizinhos. Curiosidade. Isso aí funciona para judeus de nascença somente? Ou se, por exemplo, o Gabs amanhã se converte ao judaísmo? Isso é uma polêmica. Eu não sei exatamente como é que está o texto dessa lei. Mas tem uma polêmica envolvida nisso. Porque, de acordo com a lei judaica, só é judeu quem é filho de mãe judia. No meu caso, a minha mãe é judia. Eu, pela lei judaica, sou judeu. Mas, pela lei do retorno, não só judeu de mãe judia pode se fazer aliar. Que é subir para a terra de Israel. A gente fala se elevar, né? A subida. E não é somente o judeu de mãe judia pode se emigrar para Israel. Quem é filho de... Tem avô judeu, parte de pai também. Parte de pai judeu também pode fazer isso. E isso causa polêmica aqui entre os religiosos. Porque tem muitos russos que... Não no caso da minha esposa, mas tem outros russos que não tem nada a ver. Que não tem cultura judaica. Que até são cristãos na sua fé. Que acabaram se mudando para Israel. Por causa que um avô dele era judeu. E deixou de ser judeu na época da União Soviética. E isso causa muita polêmica aqui também. E aí, quando você tira a cidadania, você já é meio que obrigado a ser alistado, né? Não. Depende. Se você tirar a cidadania de 25 anos para baixo, sim. Aí, se você tirar antes de 18 anos, você serve por 3 anos. Antigamente era assim. Não acho que mudou. Deve ter mudado. Porque diminuiu o tempo obrigatório. Já não foi mais por dentro. Na minha época, quem fazia com menos de 18 anos, se mudasse para Israel, seria 3 anos. Com 20, você fazia um tempo menor. E assim por diante. Até chegar aos 25 anos, que fazia um treinamento básico e tá de boa. Entendi. Quando você chegou aí, Felipe, como é que foi para arrumar casa, para morar, aluguel, esse tipo de coisa, essa burocracia que às vezes a gente encontra em outros países? Quando eu botei o pé em Israel, primeiro fui morar num kibbutz. O kibbutz é tipo como se fosse uma fazenda, com um sistema baseado no socialismo, né? Mas hoje em dia, já não é mais tão socialista, vários foram privatizados. Mas o kibbutz que eu fui também, já tinha empresas privadas, mas o sistema do kibbutz ainda tinha. Eu fiquei num programa nesse kibbutz, que tinha um hotel dentro do kibbutz. Um dia eu trabalhava, no outro dia eu tinha aula de hebraico 6 horas por dia. Eu tinha direito a refeição e moradia. Mas isso aí foi um programa só de 6 meses que eu fiquei. Depois que terminou os 6 meses, eu falo, ó, Skyward é teu, escolhe a tua cidade, vai trabalhar, aluga um apartamento e vai viver a sua vida. E foi assim mais ou menos. Eu fui lá, olhei no mapa, olhei, pô, vou para Ashdod. Por que Ashdod? É uma cidade que fica mais ou menos, fica do lado da praia, ao sul de Tel Aviv, um pouco perto de Jerusalém. Aí eu vou estar ali no meio de tudo, ali, do lado da praia. Fui para Ashdod. Daí estava meio complicado de arrumar emprego lá, porque 6 meses foi complicado, não curtiu muito a cidade, estava muito caro. Eu me mudei para Ilat, que é uma cidade ao extremo sul de Israel, que é um balneário, à margem do Mar Vermelho, que é um lugar lindo, maravilhoso. Eu fiz um curso de mergulho lá, trabalhei com o Saladidas por lá. E por lá fiquei a maior parte do meu tempo em Israel. Sendo mais tecnicamente, assim, como é que funciona esse processo de você ir alugar uma casa? É exatamente igual no Brasil ou é muito diferente? Eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui a gente tem um site chamado Yadstime, que é a segunda mão, em Embraim Embraico, traduzindo literalmente, yadstime.co.il. Você bota a cidade, preço, número de quartos, tudo que você quiser, tu tem que controlar. Ou, por exemplo, eu quero ir para Tel Aviv. Aí você bota no Facebook o grupo de alugar para Tel Aviv, vai estar toda hora, tem novos apartamentos. Aí o cara bate foto da sala, da cozinha, do quarto, baranda, e bota o valor. E é assim que você tem outro apartamento, é muito simples, fácil, rápido, volátil. E você acha que dá para fazer isso sem saber Hebraico? Principalmente em Tel Aviv, tem muito em inglês. Colocam muita propaganda em inglês também. Tem um grupo chamado Secret Tel Aviv, que eles colocam muito anúncios em inglês, apartamento, com os clientes, todas as informações em inglês. Simples e fácil. E também tem Embraico, óbvio. E cara, você foi completamente sozinho para ir? Você tem família aí? Você tem parente? Eu estou completamente sozinho. A minha única família que vai nascer agora é meu filho, em setembro. É início de setembro, final de agosto. Parabéns. Parabéns, velho. Quantos anos faz você estar aí já? Obrigado. Completo 10 anos agora em novembro de 2019. E o que você curte mais aí da vida em Israel que você acha que não era tão legal no Brasil? Vamos lá, vantagens e desvantagens. Olha, eu acho que aqui o mercado de trabalho é muito volátil também. Por exemplo, eu saí do meu emprego tem uma semana, eu já acabei... Eu fiz três entrevistas de empregos e vou agora numa... Acabei de terminar uma ontem e estou esperando para ser chamado. O cara só foi mandar para verificar uma coisa no Ministério do Interior, mas parece... Eu já vou... É a certeza que eu vou entrar nisso. É muito volátil aqui o sistema de empregos. Nesse meu último emprego, eu fiquei dois anos. Eu trabalhava com a segurança num lugar aqui que era o aterro sanitário. Aí as pessoas perguntavam, pô, você ficava tomando conta do lixo? Óbvio que eu não tomava conta do lixo. Quem é que vai querer roubar lixo, né? Mas lá tinha muitos tratores, maquinário pesado, né? Coisas de cobre, que eu tinha um valor muito grande, muito alto. Chegava a ser quase meio bilhão de dólares. Eram muitos milhões, né? Cada trator valia 10 milhões de dólares. Eram maquinários muito pesados. E a gente tinha que tomar conta para não roubar nem peças. Não é porque ninguém ia roubar um trato inteiro, mas podia roubar uma peça. Só um computador desse... Computador do trator. Se você roubar o computador dele, você já deixa o trator inteiro sem utilidade nenhuma. Entendeu? E a gente tinha que tomar conta desse negócio inteiro em uma área muito grande. Só que o contrato com a minha empresa era mais cara que a gente. Um cachorro treinado também. E o contrato com a nossa empresa era mais cara. E acabou o contrato. O dono da empresa que toma conta do lixão resolveu pegar com uma outra empresa de segurança. Aí eu e os outros quatro estão dançando a dança do empregado agora. Também o de aluguel de casa também costuma ser muito volátil. Mas desvantagens são os preços. Poxa, o real e o shekel, que é a moeda daqui, agora estão mais ou menos igual para igual. Um milhão de shekel, que é mais ou menos um milhão de reais, você compra um apartamento de dois quartos com sala, numa periferia de Tel Aviv, entendeu? Simples, antigo. Nem periferia, é mais longe ainda do que periferia. Na periferia de Tel Aviv sai até mais caro. Sai por um milhão e quinhentos shekel, entendeu? Então, a Tel Aviv em si, tu não compra nada com menos de dois milhões, entendeu? É muito caro o valor do imóvel. O imóvel que eu alugo, eu alugo aqui em Berasheva. Eu estou morando aqui em Berasheva nos últimos dois anos, que eu estou com a minha mulher aqui. A gente está pagando R$2.800 por mês. São dois quartos, sala, uma varandinha. Aquela esquema de cozinha americana, né? Não é considerado um preço bom, porque aqui pode até ser mais caro. A gente está bastante tempo nesse apartamento, é considerado um preço bom. Está mais caro que São Paulo, né, Gabs? Está mais caro que São Paulo, né? Pô, mas o salário mínimo aqui também é maior. Também vamos pensar dessa maneira. Porque aqui é tudo por hora. A gente trabalha por hora. E o salário mínimo está R$29,50. Vamos lá, R$29,50 por hora trabalhada. Tá bom. Fazendo o cálculo, oito horas por dia vai dar quanto? Cinco vezes por semana. Você me pegou aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vamos lá. Da língua, em idiomas é bom. Vamos lá, é matemática agora. Vezes oito, R$228 por dia. Vezes cinco, R$1.140 por semana. Agora, multiplicado por quatro, né? Então, o salário mínimo mensal, R$4.500. É, vamos mais um pouquinho aqui, não sei o que. Vamos arredondar R$5.000. Arredondar R$5.000 o salário mínimo, né? Aí, eu estou com a minha mulher, ela tem o meu enteado, né? Que tem cinco anos e agora vai nascer nosso filho. Vamos fazer um cálculo também do supermercado. A gente gasta por volta de 600 cheques em mercado por semana. 600 reais por mercado, a compra de mercado por semana. Quanto seria uma compra de mercado semanal de uma família brasileira com, sei lá, um filho? Um casal e um filho? Olha, eu acho que 600 reais é muito. Eu tenho exatamente essa configuração de família. Eu, minha esposa e minha filha, assim, eu nunca... Eu não tenho essa conta no papel aqui nesse momento. A gente sai pra fazer compra toda sexta-feira. Eu não sei como é que é a tua vida aqui. Toda sexta-feira de manhã é santo. Sexta-feira de manhã é o dia do meu atado. E uma coisa curiosa que eu vi, né? Agora aprendendo um pouco mais sobre a cultura israelense e tudo mais. Que vocês têm aí o Shabbat, né? Explica pra galera que não sabe o que é. Sim. O Shabbat, por exemplo, no Brasil, e eu acho que em boa parte do mundo também, no domingo não se trabalha. No sábado, eu acho que em boa parte das repartições públicas não trabalham. Mas pequenos negócios, em parte, trabalham o meio de expediente no sábado. Aqui em Israel é diferente. O dia santo, o dia do descanso, em vez de ser no domingo, ele é no sábado. Mas como assim no sábado? Ele, na verdade, começa no pôr do sol da sexta, por volta do pôr do sol. Tem um cálculo. Cada sexta-feira muda um pouquinho. Mas é por volta da hora do pôr do sol da sexta-feira, até por volta do pôr do sol do sábado. Esse horário é o dia santo do estudaísmo, que é o sétimo dia, né? Depois que, pela tradição judaica, Deus criou o mundo e Deus descansou. Aí as pessoas não podem abrir os seus negócios, não podem andar de carro, os religiosos, não podem mexer em eletricidade, um cigarro, não pode ser nem um isqueiro, né? Não tem uma lista grande de coisas que não podem fazer durante esse espaço de tempo, de um pôr do sol ao outro. E o país meio que fica parado nesse tempo. Só que não é o que o país fica parado. O país, vamos dizer que os 20% cumprem isso de uma maneira mais séria e tem uma outra porcentagem da população que fica em casa e tem o pessoal que não é nem judeu, tem os árabes e tudo. E tem aqueles que costumam andar de carro, tem outros que não. Aí a cidade fica mais vazia, você sente durante o sábado, né? O final de semana é o sábado e a sexta-feira também tudo funciona meio período. O banco não abre sexta-feira, obviamente nem sábado. Mas no domingo abre. Domingo tem banco, tem escola, tem repartição pública. Tudo funciona normalmente no domingo aqui, é como se fosse um dia normal. Poxa, quando eu vou no Brasil, eu sinto um estranho. Chega no domingo e eu... Pô, todo mundo parado aqui e eu agitado no domingo. Eu sinto um estranho. Eu já entrei no clima daqui, não. É muito estranho. Aí quando eu volto pra cá, eu passo, sei lá, vou passar um mês no Brasil. Eu volto pra cá e é o contrário. Pô, trabalhar domingo, pô. Fala sério. E também não tem transporte público, não é? Nesses caras. Ah, sim. Isso é uma outra polêmica. Não tem transporte público, poxa. Eu pago o meu imposto, trabalho o mês inteiro. Só porque eu não sou religioso, eu quero poder... Eu não tenho direito... Vamos dizer que eu não tenho carro. Aí eu quero ir pra praia, não tem como ir na praia porque eu não tenho transporte público. Esse é um argumento muito usado aqui que eu concordo com esse argumento. E infelizmente eu não tenho transporte público no sábado. Infelizmente. Agora vamos aí pro nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você conhece de Israel? Ainda nada pessoalmente, mas eu tô bem animado, bem empolgado porque faz mais ou menos dois meses eu comecei a estudar o hebraico e eu tô realmente adorando a língua. É uma coisa totalmente diferente do que a gente imaginava, mas ela é mais fácil do que parece, né? Você olha o alfabeto, você tem um susto assim, mas ela não é tão difícil quanto, por exemplo, o turco que eu estava aprendendo anteriormente. E nessa questão aí de começar a aprender, eu queria também aprender um pouco mais sobre a cultura e tudo mais, eu comecei a assistir um seriado, que é um seriado bem famoso, chama Surugim, que é mais ou menos o Friends de Israel, como eu fui apresentado. É interessante porque são pessoas religiosas, eles são judeus ortodoxos, vivendo a sua vida de romance e sua vida normal em Israel com os amigos e tentando arrumar parceiros e tudo mais. Então é bem interessante você ver. Isso aí que a gente estava falando sobre o Shabbat anteriormente, uma hora, como eles são bem ortodoxos, assim, eles não podem realmente... Não, eles são religiosos light, só pra você ver. Eles são light? Muito light, tem religiosos muito mais ortodoxos do que eles, são bem light. Nossa. Eles são tranquilíssimos, inclusive. Eu tenho muitos amigos religiosos no nível deles, porque tem muitos religiosos que estão de vários, um espectro muito grande entre os religiosos, entendeu? É uma coisa incrível, né? Eu já fui ortodoxo por um tempo na minha adolescência e eu sei que tem um espectro muito grande, esse pessoal do cirurgião é um pessoal muito light, inclusive. Entendi. E o que eu lembrei foi um episódio que falava exatamente sobre isso, que eles estavam na celebração com os amigos pra jantar durante o Shabbat, então eles não podem mexer em nada. Eles deixaram já a luz acesa durante o dia, porque eles não podem mexer com a eletricidade. E uma menina, eles brigam, e a menina fica puta e ela vai embora e apaga a luz. E eles falam, meu Deus, e agora o que a gente faz? Será que eu vou ligar pro vizinho russo aqui pra ele vir acender a luz pra gente? Então, realmente, tem essa questão aqui bem engraçada, bem interessante. Pode mexer no telefone também no Shabbat. Alguém tem que ir lá pedir pro vizinho russo. E tem que pedir de uma maneira indireta que você não estaria pedindo. Tem que falar pra ele, tá escuro aqui. Você não pode pedir acende a luz. Tem que falar, tá escuro aqui, pro vizinho russo, que não ajuda eu se tocar, que você quer que acenda a luz. Entendeu? É mais ou menos isso. É engraçado. E tem um outro seriado também, bem famoso, que se chama Falda. Se não me engano é do Netflix, que é um pouco mais sobre a parte do Mossad. Você conhece esse seriado, Felipe? Eu assisti e tenho muitas nostalgias em alguns momentos, né? Por causa do meu tempo que eu servi o exército. Mas não porque eu não servi nada de um grupo secreto, tipo Mossad. Esse pessoal eu acho que é do Vudevano, que também é contra o terrorista, né? É do Mossad, né? Ah, tá. Mas muitas nostalgias quando você vê os armamentos, o uniforme, todas essas coisas. O tipo de comunicação. O tipo de... Você vê muita nostalgia do tempo que eu servi no exército, né? E é muito interessante. Eu aconselho muito assistir o Falda, que ele também mostra os dois lados. Eu acho interessante que ele mostra a desgraça que o povo palestino sofre. E também mostra a desgraça que o povo israelense sofre dos dois lados. Concorda comigo? Eu não assisti ainda. Eu sei que... Eu tô na minha lista aqui. Eu tô esperando melhorar o meu hebraico pra já assistir com um pouco mais de conhecimento. Vou mandar um pequeno spoiler só do primeiro episódio. Pra você depois assistir o resto do episódio. O primeiro episódio, a galera ali da equipe israelense invade e mata o noivo no meio do casamento. Nossa, que rapaz. Ah, agora vamos lá assistir o resto aí. Só pra você ver como isso enrola. A história mostra como é que é a tragédia dos dois lados. Dos dois povos vivem tragédia. Dos dois povos fazem merda. Dos dois povos fazem coisa boa. Entendeu? É complicado. Não é tão simples. Ah, eu sou contra sionista. Sou contra Israel. Bando de terrorismo de Estado. Aí o outro lado. Ah, não. Os palestinos são terroristas muçulmanos. Não sei o que lá. Não é bem assim, galera. Cara, calma. Tem muitas histórias dos dois lados. Nada tão simples assim, né? Ninguém é totalmente bom, nem totalmente mal, né? Exatamente. O pessoal gosta muito. Vejo muito pessoal dependendo só um lado, dependendo só o outro lado. Calma. É, vamos aos poucos. Vamos conhecer os dois lados. Vamos ler livro dos dois lados. Ver filmes. Conversar com o pessoal dos outros lados. Convidem o pessoal que vive no lado do palestino pra vir falar isso também, entendeu? Acho que esse é um caminho bom, o diálogo, né? Acho que é uma coisa que é necessita. Felipe, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Na verdade, você já falou um pouco aí, né? Você já falou aí que essa questão aí de custo de vida é relativamente alto. Mas com o que você costuma ganhar? Com o que a população em geral costuma ganhar? Você consegue viver bem ou vive meio apertado? Como é que é essa questão? Em geral, consegue viver, mas não consegue juntar muito. Entendeu? Não é aquele salário que você ganha um absurdo. Um cara formado, em média, vai ganhar no máximo o dobro do salário mínimo, em média. Tem aqueles que vão ganhar o pessoal que trabalha no high-tech, o médico, vai ganhar mais que isso, óbvio. Mas em geral, o pessoal que tem uma formação acadêmica... A diferença de salário não é um abismo muito grande, vamos dizer. Não é que nem no Brasil. Quanto ao salário mínimo no Brasil? Novecentos e poucos reais? Mil reais? Não sei. Mais ou menos isso. E quanto é um cara formado ganhando o Brasil hoje em dia? É uma diferença muito grande? Sei lá. Acho que depende muito da área, né, cara? Sim. Vamos dizer, um programador sênior pode ganhar algo, sei lá, entre 7 e 12 mil. Isso, por aí. Nesse range. O cara tá ganhando 7 vezes mais que o salário mínimo, entendeu? Aqui em Israel, o cara que trabalha no high-tech, em vez de ganhar 5 mil, que é o salário mínimo, vai ganhar, sei lá, 20 mil shekels. Um pouquinho mais, às vezes, que seria o quê? Quatro vezes o salário mínimo. A diferença entre o salário mínimo é um pouco menor, entendeu? Acho que tem um pouco mais de igualdade, vamos dizer. A gasolina, que eu acho muito caro, pagando o quê? 3 e pouquinho shekels por litro. 6 reais e pouquinho. Pessoal no Brasil tá reclamando, por exemplo, da gasolina, né? É mais caro. Mas tudo bem, o país é pequeno também, do tamanho do Sergipe, mais ou menos, do país inteiro. Mas mesmo assim, sai caro. Pra você que usa o carro todo dia pra ir trabalhar 20 minutos, 20 minutos de volta, no final sai caro. Mas como que é o nível das pessoas pobres aí, Felipe? Imagino que não tenha nada parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, favela, por exemplo, certo? Olha, depende do grupo que você estiver falando. Tem muito beduíno que vive em umas cabanas, que parecem favelas. Eu nunca entrei muito na casa deles, mas parece favelas de fora, né? Mas você vai ver um israelense médio, que de um nível mais economicamente mais baixo, ele vive naquele apartamento simples, que precisa pintar. Tá vivendo lá, né? A gente vê se falta um pouco aquilo, falta lá, tá com aquela dívida no banco. Todo mês o banco tá sugando aqueles meio pouquinho checos do cara. Ele vive naquilo. Essa é a média do Israel, é isso, mais ou menos. E eu queria saber como é que eles te receberam aí, sendo uma pessoa, né? Um estrangeiro, que você falou que não sabia tão bem o hebraico quando você chegou aí. E como eles te receberam no país, seja no kibbutz, seja seus companheiros de exército, né? Você fez amigos lá e nas empresas que você trabalhou também. Ó, desde que eu cheguei, sempre fui confundido com o russo, né? Porque eu sou carioca, tenho um sotaque no hebraico inconfundível e acho que eu sou russo. Muitas vezes vieram falar comigo em russo, aí eu falo, olha, eu não sou russo não. Eu respondo em português. Mas aí depois a gente, igual lá no hebraico, começa a conversar, fala do Brasil. Pô, legal, né? E vem com aquela história, ah, Pelé, bunda bonita e toda aquela história. Pô, o Brasil é bem mais que isso, tá? Não é só isso, não. Tem coisas boas e coisas ruins também. Alguns vêm falar comigo sobre a violência do Brasil, alguns entendem um pouquinho mais sobre o Brasil. Meu antigo chefe, ele, de formatura, ele é arqueólogo, mas ele trabalhava comigo na empresa de segurança. E ele sabia sobre todo, sobre o impeachment da Dilma, do Lula, sabia dessa parada tudo. Tava por dentro de tudo. Pô, cara, maneiro, né? Achei interessante. Aí tem muitas pessoas que acham que Buenos Aires é, por exemplo, a capital brasileira, que a gente fala espanhol. Olha, Brasília, que tal? Como é que tá? Jogar isso, sabe? Eu sou brasileiro em português. É, isso afende brasileiros e argentinos. É, aqui tem muito argentino aqui em Israel. Tem muito argentino judeu que saiu da Argentina naquela, mais na época da crise dos anos 2000, né? Que teve uma crise pesada lá na Argentina. Teve muitos argentinos que vêm pra cá. A minha ex-namorada minha era argentina, inclusive. Meu pai é argentino, inclusive. E tem muitos argentinos aqui. Tem muitos sul-americanos, peruanos, chilenos. Aqui tem gente de todo lado do mundo. Tem muito americano na região de Jerusalém, Tel Aviv. Tem muito francês na região de Ashdod, Netânia. Tem muitos etíopes. Tem muitos judeus etíopes também. Muitos judeus de países árabes que foram expulsos, os avós deles, né? Foram expulsos na época da criação do Estado de Israel. Porque tem muitos palestinos que foram expulsos de Israel na criação. Mas também teve muitos judeus que foram expulsos dos países árabes. Do Egito, Tunísia, Síria, Jordânia. Assim por diante. Todos os países árabes que foram expulsos e emigraram para Israel. Aí você vai encontrar muito. Ah, eu sou judeu de Marrocos, maroquino. Ah, eu sou judeu... Minha avó é egípcia. E tem muitas essas divisões também. A sociedade israelense é um quebra-cabeça gigante. Eu acho que de número é muito menor que a brasileira. Mas eu acho que de diversidade, talvez, eu acho que pode ser até maior que a brasileira. Eu acho. Como é que essa é a comunicação do dia a dia, então? Eles são já... Existe uma cultura, você acha? Ou israelense é assim... Como a gente geralmente fala, estereótipos, né? O alemão geralmente é um pouco mais frio. O italiano mais aberto. O brasileiro. Existe isso por aí? Ou cada um vai ter um pouco da sua? Eu acho que ser humano é ser humano em tudo que é do mundo, né? Por exemplo, aqui, você tá dirigindo o carro, aí faz um cara te corta, não sei o que. Ah, é israelense dirigindo, dirige mal. Pô, mas eu acho que no Brasil também vão falar, ah, é brasileiro, dirige mal. Eu acho que nos Estados Unidos vão falar, ah, é americano, dirige mal. Eu acho que isso é em todo lugar do mundo, né? Tem esse negócio que falam que israelense dirige mal. Outra coisa que eu acho que... Ah, esse ponto eu acho que é um pouco a verdade. Você fala que israelense é um cara um pouco nervosinho, entendeu? Por isso que até fala que israelense tem uma fruta chamada sabra, que é um braquete sabra, né? Que ela por fora é espinhosa e por dentro ela é docinha. Israelense é assim, um espinhoso, mas ele é docinho por dentro. Aí tem essa lenda que israelense é um cara nervoso. Aí o cara vai falar na tua cara a verdade, o cara é meio estúpido com você, mas é o estilo do cara, não é o cara que te odeia. O cara é meio... O cara dá aquela resposta estúpida mesmo, porque assim, né? Quando chega pro cara, você vê o cara limpando. Aí você chega assim, você tá limpando? Aí, não, eu tô sujando. O cara... Israelense é meio assim, sabe? Eu só tô sujando essa caraca aqui. Israelense é meio assim. É meio estupidozinho, mas eu também sou meio assim. Acabei virando meio assim, que é mais ou menos assim que a banda toca. Mas sempre tem aquele historiote que eu acho que todo mundo tem. Falar israelense... Aí tem que ser israelense aí no Brasil. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Aí falar israelense tem que ser estudado também, sabe? É historiote todo mundo. Todo país fala sobre o seu próprio país. Tem que ter essa historinha. Sim, sim, sim. É normal, né? E, Felipe, bom, agora é a hora do perrengue, cara. Você passou por perrengues nesse tempo no exército? Eu passei por alguns perrengues, sim. Eu passei, sim, por alguns. Mas passei por situações interessantes. Poxa, esse aí já tem tempo. Foi em 2012, não sei. A gente tava num cruzamento perto de Iramala. A gente parou uma Kombi que tava com cantores palestinos que cantavam num casamento. E o cara, do nada, tirou uma guitarra e começou a tocar música. Aí tinha um dos soldados, era um beduíno, né? Que falava árabe também. A gente começou a fazer um café. A gente sempre, imagina, quatro soldados israelenses, outros quatro palestinos, lá todos de terno, gravados às duas e pouco da manhã, num cruzamento no meio do nada, tocando um violão e tomando café. Foi uma cena bizarra, mas também tem cenas de, sim, de confronto. A gente foi num lugar chamado Calâmbia. Não sei quem já ouviu falar, Calâmbia é um lugar pesadíssimo, né? Que é um lugar de refugiados palestinos ao norte de Iramala e é um lugar que falta muito emprego, que tem falta água, falta energia. É um lugar que as pessoas têm que viver em muita pobreza e tem que viver em muita revolta lá e a gente, do outro lado, a gente acaba colando conflito lá, entendeu? E a gente, uma vez, estava lá e três policiais e um soldado ficaram presos embaixo de um prédio. Com o meu jipe, eu e mais dois soldados, teve que fazer uma ré lá. E do alto do prédio do oitavo andar, começaram a jogar umas pedras de cimento, saco também com muito peso. Entortou o espelhado do carro inteiro. O carro era blindado, mas ficou todo entortado, ferrou todo o motor do carro, não conseguia andar mais de segunda marcha. Aí começou a vir vários, não sei, muitos, muitos, todos os lados, os palestinos começaram a jogar coisa na gente. A gente foi andando, acelerando pra poder ir embora, mas só que deixando o nosso caminho aberto, a gente conseguiu fugir. Só que o carro estava muito devagar e estava super cheio de gente dentro, em cima da lotação. E teve outras situações também, mais para a faixa de Gaza, mas deixa pra lá. O problema não são essas situações, o problema são os dois lados. É que os dois lados ganham com a guerra, entendeu? Os dois lados, como assim ganham com a guerra? Não digo a população, digo os comandantes, entendeu? O governo israelense, outras empresas ganham muito com esse conflito também. As autoridades palestinas, como o Hamas, eles fatoram dinheiro com isso. É muito complicado esse negócio do... Esse conflito, tem muita ideologia por trás, pessoas que são muito radicais dos dois lados. Fica naquele impasse, como é que vai conseguir resolver isso se um não quer sair daqui porque fala que Deus deu, aí o outro falou que meu avô mora aqui não sei quantas gerações. e nunca vai conseguir consertar isso. Fica na ser, puxa e vai, vai e puxa, sabe? Realmente. É uma situação que nos deixa muito travados sem conseguir resolver, sabe? É como no Brasil, você vê um governo que você não gosta subindo do poder, ou também o mesmo que você goste, mas fazendo coisas que você não gosta, você sente um cara que não pode fazer nada. Você lembra de mais alguma história engraçada que aconteceu nesse tempo aí, seja por questão de língua, de cultura, ou em geral mesmo? Também, eu já tava na Cidade Velha, em Jerusalém, aí veio um grupo enorme de evangélicos falando em português, que irão todo mundo bater foto comigo, fiquei 20 minutos lá parado, todo mundo querendo ver, eu queria uma atração lá pros caras. É meio interessante essas coisas. Só vou adicionar uma curiosidade aqui, você falou que a sua esposa é russa, né? Então com ela vocês falaram sempre desde o início já em hebraico. Sim, hebraico. A gente só conversa entre nós em hebraico, e ela gostava muito de assistir novela, sabe falar algumas palavras, ou apingaram os ali, ou lá, de espanhol, e ela acha português muito parecido com espanhol, e tá querendo aprender português, e seria legal aprender português, porque eu não tô ajudando ela de vez em quando. Mas você não sabe russo? Não, Neto. Neto Gavaristo Parússio. Felipe, cara, obrigado aí pelo seu tempo, foi muito bacana, gostei bastante dessa conversa. Muito obrigado. Eu queria indicar um livro. Opa, manda bala. Como Curar um Fanático, do Amozoz. Não sei se vocês já chegaram a ler, ou já ouviram falar. Como Curar um Fanático. É um livro de um escritor israelense, que faleceu ano passado, tem pouco tempo, que ele escreve muito legal, falando sobre, fala também dos dois pontos de vista, é um escritor muito pacífico, pacifista, e eu acho interessante vocês darem uma pesquisada. Como Curar um Fanático. Vamos deixar o link aí na descrição do podcast. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esse foi um episódio diferente, né? Bem interessante, menos técnico, mas bem interessante do ponto de vista de um brasileiro morando numa cultura totalmente diferente. E muito obrigado pela sua audiência. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, também sobre a língua inglesa, talvez o hebraico, até para empregos em Israel. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol com os novos cursos de espanhol da Alura Língua e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Então vai lá em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Tem curso para você criar o seu currículo para mandar ao exterior com habilidades que você com certeza vai precisar para trabalhar fora do país. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia. Transcrição e Multimídia.